Meu bem você me dá Água na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se lambuzar Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se lambuzar Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se lambuzar Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se lambuzar Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se lambuzar Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se lambuzar